As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começam no dia 19. Vão ser ofertadas mais de 205 mil vagas, um aumento de 20% em relação a 2014. O psicólogo Vinícius, de 33 anos, decidiu encarar um novo curso superior. Está na dúvida entre direito e filosofia. Para melhorar as chances de aprovação, o brasiliense decidiu participar do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, programa que distribui os candidatos conforme as vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior. O sistema me atrai por dois motivos. Um, pela possibilidade de estudar aqui na Universidade de Brasília, e a segunda que eu posso botar duas opções de curso, enfim. Tenho essa facilidade também de poder ir vendo qual é o curso que vai me dar... assim, quais são as possibilidades reais de acordo com a minha nota no Enem. O amigo dele, João Vinícius, entrou no curso de direito por meio do SISU. A experiência do SISU do Sistema de Seleção Unificada, ela é muito positiva. Acho que gerou um aumento, né, de possibilidades mesmo de acesso à educação superior dentro desse modelo de avaliação. A Universidade de Brasília, onde o João Vinícius faz direito e o amigo dele quer estudar, é uma das 128 instituições públicas de ensino superior que fazem parte do SISU. Desde 2010, quando o sistema foi colocado em prática, o número de institutos de ensino e de universidades que integram o programa mais que dobrou. A quantidade de cursos ofertados também aumentou, passando de 4.723 em 2014 para os atuais 5.631. O número de vagas também registrou crescimento. Nesta edição do SISU, estão sendo oferecidas mais de 205 mil, número cerca de 20% superior do que o do ano passado, e mais de quatro vezes maior do que em 2010. A participação desse número significativo de instituições e esse crescimento constante mostra que o vestibular é uma coisa do passado. Para participar do SISU, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio e ter tirado nota que não seja zero na redação. As inscrições vão de 19 a 22 de janeiro, mas as vagas podem ser consultadas a partir da semana que vem no site do SISU. Exame Nacional do Ensino Médio